O desafio é fazer uma foto só desse modo aqui, impossível, não tem como, não tem. Vamos lá, vamos lá, agora vai. 40 fotos. 20 fotos. 5. Não tem como, não tem. Vou fazer uma foto só nesse modo aqui, é absurdo. Detralhadora. Fala aí, beleza? Ricardo Polesso aqui, o cara da foto. Muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Se você não sabe ainda, eu volto aqui semanalmente com o melhor da fotografia, sempre mantendo a mesma pegada que é direta, na prática e na lata do Enquindoê. E claro que hoje não vai ser diferente, né? Então é o seguinte, eu estou aqui na minha cidade atual, Toronto, no Canadá, e eu vou encontrar o pessoal da Canon aqui para compartilhar com eles a minha opinião sem filtros sobre a câmera que eu acho que é a mais poderosa do planeta, pelo menos na minha opinião. E eu coloquei uma pergunta no meu Instagram aqui uns 20 minutos atrás pedindo se as pessoas se interessam ou não pelo que eu vou fazer aqui agora e gostariam que eu colocasse um vídeo no canal também compartilhando um pouquinho da minha experiência aqui e um pouco do que eu vou falar para o pessoal da Canon. E muitas pessoas se interessaram, então, aqui estamos. Então é o seguinte, ó, da vez passada que eu encontrei o pessoal da Canon aqui para fazer a mesma coisa, eu acabei ficando chocado com a câmera Canon R5 e acabei voltando para casa com uma, mais uma pancada de lentes e hoje eu vou colocar as mãos na Canon R3. E será que vai acontecer o mesmo? Será que eu vou ficar chocado positiva ou negativamente? Enfim, você vai pegar aqui um pouquinho da minha experiência junto comigo agora. Então vamos que vamos, só lembrando que isso aqui não é um vídeo de review nem nada, eu não faço isso, vai ser simplesmente a minha opinião aqui unbiased, né? Sem, como é que chama? Deu pane no cérebro. Unbiased, imparcial, sobre o que eu vou te falar. Aqui realmente aquilo que eu curto em máquina fotográfica, que eu vou te mostrar na prática e comentar um pouquinho sobre o que essa câmera tem para oferecer, questão de valor, algumas funcionalidades novas também. Enfim, se isso te interessa, vamos que vamos. Coloca para mim aqui embaixo, por favor, então, o seu joinha, se você curtiu o tema e está empolgado para assistir o restante do vídeo junto comigo, ok? Simbora então! Essa função aqui de focar com o olho realmente é diferente, diferente, dá para conciliar com outros modos de foco aqui, mas é realmente muito curioso você olhar para o lugar e você ver o círculo laranjado levando o foco até lá, aí você pode cravar o foco onde você quiser, né? Uma vez que ele olha, você pressiona o botão de captura até metade, ele joga o foco lá, ou você usa qualquer um dos outros vários botões aqui para você usar a captura de foco diferente, né? Mas, sinceramente, é interessante. Interessante, acho que não usaria, sempre porque não é muito preciso, né? Agora, legal que você tem aqui a... Construída no próprio corpo, que é enorme, inclusive, olha o tamanho dessa câmera aqui, ela vem já com aquele grip extra aqui embaixo, que você pode fotografar tanto na orientação normal, que seria isso aqui, e para fazer fotos na vertical, tipicamente eu faço assim, né? E mantenho o dedo nesse botão aqui, agora você tem esse outro lado aqui já construído no corpo, e atrás você tem acesso aqui aos mesmos botões de captura, né? E customização aqui disponíveis também. Então, tem aqui também no topo. Então, para quem curte fotografar, sei lá, com a mão do lado sempre, é uma coisa interessante. Eu não vejo problema nenhum em pegar por cima. Até eu crio um tripé legal desse jeito, já faz bastante tempo, estou habituado a fazer isso. Agora, você tem a opção de fotografar na vertical, segurando ainda horizontalmente. Eu estou ainda, sinceramente, me divertindo muito com o posicionamento do foco com a retina, viu? Você olha para o lugar que você quer, pressiona o botão de captura até a metade, ele já joga o foco lá. Consigo ver utilidades reais, com certeza, para quem fotografa, especialmente em esporte, você tem que olhar com uma rapidez enorme, jogar o ponto de foco lá, isso aqui pode ajudar, porém, tem essa sincronia aqui de operação entre você jogar o seu olho para o ponto que você quer, está de volta muito bem calibrado aqui, né? Você pode calibrar de formas diferentes aqui, refinar a orientação horizontal, vertical. Se tiver bem calibrado o equipamento, e você também calibrado, para saber sincronizar aqui onde você joga o olho, apertar o botão na hora certa para você jogar o foco onde você quer, pode ser uma coisa interessante, porém, para mim aqui, para o meu estilo de fotografia, talvez fotografias urbanas fossem legais. Mas é isso aí, né? Até o momento, gostando aqui do verdadeiro tanque de guerra da Canon aqui, a Canon R3, entregando até o momento. Outra coisa interessante aqui, não para o meu estilo de fotografia, é claro, mas pode ser útil de vez em quando. É esse tracking aqui, ó, a detecção automática, não só de pessoas e animais, como o R5 já tem, mas aqui, ó, carros também. Então, para quem fotografa esportes, pode ser uma ótima ideia, com certeza. Eu, hoje em dia, uso entre os dois aqui, especificamente, acho que mais pessoa do que animal. Eu, tipicamente, atribuo essa operação aqui, nesse botão de asterisco, para poder usar aqui o foco contínuo, na maioria das fotos, aliás, o foco não contínuo, na maioria das fotos, eu posso pegar, ligar de vez em quando o foco contínuo, com o face tracking, usando um botão aqui em cima. Para o meu estilo de fotografia, é melhor, pelo menos, mas é legal. Outra coisa que eu notei aqui, então, eles me falaram também essa questão aqui de detecção automática de carros, não só mais pessoas, animais e também carros. conciliando isso com aquela direção de foco, com a retina, olhando para os lugares, com certeza que seria, assim, virtualmente impossível você perder o foco, só se você não sincronizar certinho aqui a sua navegação pela câmera, pelos menus todos, com o que está acontecendo ali fora. Tentando posicionar o foco em cima da torre, exatamente, mas não é 100% preciso. Vou testar assim, um pouquinho mais estável. A questão de estabilidade, para mim, sinceramente, é a mesma coisa. Se eu fosse desativar aqui o shutter, né, o shutter mecânico, seria mais rápido ainda, com certeza, essa taxa que já é, de fotos por segundo, que já é absurda, olha só. É muita foto, hein? 30 fotos por segundo, no máximo, aqui, se você configurar certinho, desativando aqui, acredito eu, o shutter mecânico, ficando o shutter aqui, sem ser mecânico, acho que é melhor. Tchau, 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 tchau. O desafio é fazer uma foto só desse modo aqui, impossível, não tem como, não tem. Vamos lá, vamos lá, agora vai. 40 fotos, 20 fotos, 5, não tem como, não tem. Vou fazer uma foto só nesse modo aqui, é absurdo. Peguei uma outra lente aqui, 70-200 para testar aqui agora, uma baita lente também, bem mais leve do que a 85 1.2, aqui a famosa 70-200, 2.8, mais leve, continua sendo uma ótima lente com certeza. De fato, essa câmera aqui, ela é um tanque de guerra, não consigo achar nenhum outro adjetivo para falar, ela é um monstro realmente, estou curtindo para caramba, viu? Então, seguinte, qual seria o veredito aqui na opinião do cara da foto? Eu vou te falar que essa câmera aí, de longe, essa Canon R3, ela é de fato a câmera mais ignorantemente poderosa que eu já pude pegar na mão, dar uns cliques. É realmente, eu acho, na minha opinião, muita areia para o meu caminhãozinho, e talvez seja muita areia para qualquer caminhãozinho ao redor do planeta. Ela custa caríssimo, você viu aí, 6 mil dólares, eu acho, né? Então, a conversão atual seria para real, tipo uns 753 mil reais, aproximadamente. Isso só pelo corpo da câmera, mais uma série de lentes que você vai precisar, ou se você pegar uma lente compatível aqui, especialmente da série L, você pode investir grande parte desse valor, mais uma vez ou mais ainda, dependendo de qual lente você optar pegar, né? Mas, de fato, é uma excelente câmera, ela tem algumas funcionalidades que eu gostei bastante, em especial aqui, a taxa de fotos por segundo, que é realmente algo inacreditável, 30 frames por segundo, eu acho que é. É quase como se fosse um vídeo que você faz, porém, são fotos, né? Você pode abrir aquela foto lá e editar, em qualidade, RAW 100% lá, no potencial máximo do sensor, fotos de uma mesma taxa de gravação de filme. Isso é incrível, você pode, enfim, voltar com o seu cartão para casa lotado, porém, se você quer essa flexibilidade de fazer tantas fotos quanto um filme teria, está aí para você, de volta custa 6 mil dólares essa funcionalidade, não é a única câmera do mercado que faz isso, com certeza, porém, essa Canon R3 faz. Outra coisa que eu achei legal é aquela questão de você poder direcionar o foco com o seu olho, você escolhe onde você quer focar, olha para lá, a câmera vai automaticamente jogar o ponto de foco para você. É claro que não funcionou aí 100% comigo, dependendo onde você olha, quão complexa é a cena, o foco vai se perder, porém, eu acho que é um avanço divertido, não é algo que eu usaria por padrão, porque de volta, como eu te disse, não funciona 100%, e se tem algo que eu não gosto de pecar nas minhas fotografias, é no posicionamento do foco, né? Mas de volta, se você busca aí um equipamento, um tanque de guerra, que potencialmente vai te acompanhar por décadas, eu acho que essa Canon R3 pode ser uma ótima ideia para você, desde que você esteja 100% confortável e desapegado a investir uma verdadeira fortuna para levar para casa um equipamento de fotografia. De fato, é uma ótima câmera, porém, dessa vez, eu não vou voltar para casa com uma outra máquina, estou mais do que feliz com a minha Canon R5 atual, que, da vez passada que eu vim encontrar a Canon, fiquei aqui, boquiaberto com o que eu vi, e acabei voltando para casa com mais de R$50 mil, né? Em equipamentos variados, porém, dessa vez, eu acho que não justifica esse outro passo aqui na evolução, vamos dizer, evolução aqui de equipamento fotográfico. Atualmente, estou muito mais que feliz com a Canon R5, porém, de volta, se você quer um equipamento que talvez seja o topo do topo aqui da cadeia alimentar fotográfica, eu acho que a Canon R3 pode ser uma ótima ideia para você, porém, só testando mesmo, e vai testando do seu lado, né? Para ver se ela se adapta, se adequa ou não à sua rotina fotográfica, lembrando que é um verdadeiro investimento uma câmera dessa, mas, de volta, essa é só a minha opinião, né? Então é isso aí, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você, é algo que eu tipicamente não faço, como você sabe, nós aqui no Cara da Foto optamos por nunca fazer reviews de equipamento, mas eu queria te mostrar aqui uma pegada diferente com o equipamento novo, top de linha colocado na prática, aqui nas mãos do Cara da Foto. Se você curtiu esse vídeo, eu vou te lembrar para deixar aqui embaixo agora o seu joinha, para você não esquecer, já devia ter deixado, inclusive, e aproveite para assinar o canal se você não fez isso ainda, beleza? E por último, se você quer uma ajuda especial minha para te ensinar fotografia de vez, passo a passo, para que você domine a sua câmera fotográfica, seja ela qual for, domine as principais questões da fotografia, questão técnica, artística, de configuração, edição fotográfica também, acesse agora caradafoto.com.br barra master e veja com seus olhos por que esse meu curso online de fotografia é um best-seller mundial, foi testado e comprovado já por milhares de alunos, e se você quer bala de prata para aprender fotografia de vez, eu acho que você pode ficar feliz da vida, se juntando aqui a família de alunos do Cara da Foto, que tem quase 50 mil pessoas felizes, tá bom? Então até o próximo vídeo, se você optar ficar com a Canon R3, meus parabéns, você é muito mais desapegado a questões financeiras do que eu, seja como for, te vejo na semana que vem, no próximo vídeo, um forte abraço meu, um bom dia para você e boas fotos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.